Olá amigos e amigas do Oil Connection, estamos de volta com mais informações direto aqui dos Estados Unidos sobre o progresso da safra de milho e soja, condições essas que já estão se encaminhando para o final de colheita e o frio aqui tá pegando a geada, tá estralando, o vento não para e a neve, vocês sabem né, já tá chegando aqui pelo hemisfério norte mas se vocês acham que nessa época do ano o produtor americano tá só colhendo milho e soja, vocês estão enganados nesse vídeo nós vamos contar pra vocês diversas práticas que estão sendo feitas no campo antes do inverno chegar por aqui então não sai daí, a gente roda a vinheta e já voltamos Buenas pessoal, aqui nessa época do ano nos Estados Unidos né, mais precisamente no outono além da colheita da soja e do milho, tem outras operações que tem muito destaque né, já pensando no planejamento da safra do ano que vem uma delas é uma coisa que a gente fala bastante aqui nos vídeos do Oil Connection, que é o cultivo de culturas de cobertura então nessa época do ano existe uma janela para o plantio logo após a colheita do milho, a colheita da soja ou também da colheita do trigo né que daí nesse caso a cultura de cobertura pode ser estabelecida mais cedo no outono eu vou destacar uma cultura de cobertura muito conhecida dos americanos, que é o centeio por aqui eles não usam o centeio muito como grão, mas sim como cobertura pelo simples fato que o centeio é uma semente barata, de fácil acesso, tem excelente cobertura de solo né, produz bastante biomassa e talvez o principal fator né pessoal, é que tenha resistência ao frio, ou seja, pode ser plantado agora no outono vai resistir ao frio do inverno e vai seguir colocando biomassa na primavera e nós falamos também do trigo, pois bem o trigo aqui nos Estados Unidos cultivado é o trigo de inverno ou seja, ele também é plantado agora no outono, passa o inverno e é colhido apenas no ano que vem ou seja, lá por meados de junho, julho eu convido vocês a escutarem o podcast número 2 do Dog Connection onde entrevistamos o doutor Romulo Lolato, que trouxe todos os detalhes de como é cultivado esse cereal aqui no Hemisfério Norte uma outra prática que é muito comum, que a gente não vem reportando tanto, é a fertilização nitrogenada né, nos campos aqui nos Estados Unidos e a principal fonte de nitrogênio que é aplicada agora no outono é a amônia nidra, que tem 82% de nitrogênio essa é uma aplicação bastante polêmica pelos riscos de saúde envolvido né, os perigos, mas também pelos riscos de perda de nitrogênio né que por ser aplicado com tanta antecedência, já que as culturas de verão só vão ser semeadas em abril ao maio do ano seguinte nós vamos trazer mais informações sobre essas aplicações de nitrogênio, a fertilização dos solos aqui nos Estados Unidos e vídeos futuros mais técnicos do Dog Connection agora vamos direto para o relatório do USDA, relatório esse que contém informações quase que exclusivas sobre o avanço da colheita de milho e soja nesse momento nós temos 66% da área total dos Estados Unidos né, dos 18 principais estados, vamos colocar assim que já foi colhida com o cereal na semana passada esse valor tinha 52%, ou seja, a cada semana o milho, a colheita do milho e da soja, dá para se dizer assim avança cerca de 10% a 15% e isso faz a gente estimar aqui que essa colheita ela deve terminar né, pelo menos a do milho no final de novembro ou nas primeiras semanas de dezembro em relação à média dos últimos cinco anos, o ritmo da colheita americana neste ano ele está cerca de 13% adiantado em todo o país já para a soja nós temos 73% da área colhida né, como eu disse o ritmo de colheita da soja está semelhante ao do milho um pouco mais adiantado, é verdade, mas se compararmos aos últimos cinco anos nós temos números muito semelhantes com relação aos preços, o milho fechou essa terça-feira dia 26 de outubro a 5 dólares e 42 centavos o bucho esse preço, pode se dizer, está nas mínimas do ano para o milho cenário semelhante ao da soja né, onde nós temos 12 dólares e 30 centavos o bucho nessa terça-feira e que também está nas suas mínimas se compararmos ao longo da safra já o dólar fechou essa terça-feira estável com relação à semana anterior sendo comercializado aí a 5 reais e 56 centavos bom pessoal, agora trocando um pouquinho de assunto, falando mais especificamente do clima e como foi os últimos sete dias aqui no Cinturão do Milho nesse primeiro mapa a gente traz a chuva dos últimos sete dias sempre lembrando que em azul nós temos chuvas aí que vão de 1 milímetro a 15 milímetros em verde chuvas de 16 a 50 milímetros, amarelo 51 a 75 e em vermelho ou laranja chuvas superiores a 75 milímetros e se levarmos isso em consideração, esse mapa aqui ao lado a gente vê que choveu bastante aí em quase todo o Cinturão do Milho com exceção do norte e oeste do Cinturão regiões aí como o oeste das Dakotas, o oeste de Nebraska e do Kansas e também o norte de Minnesota e norte de Wisconsin essa chuva aí deixou alguns produtores mais parados com relação à colheita né e certamente beneficiou aqueles que semearam trigo e também culturas de cobertura nos últimos dias além disso, como reportamos frequentemente aqui no AgroConnection essas chuvas ajudam a repor os reservatórios de água no solo principalmente em áreas de sequeiro vejam esse comparativo que a gente traz essa semana do mapa de seca aqui nos Estados Unidos nós temos à esquerda de vocês um mapa da primeira semana de setembro e à direita o mapa dessa última semana do dia 19 de outubro sempre lembrando que a cor branca é uma situação sem seca amarelo é uma seca leve laranja é uma seca moderada, severa vermelho é uma seca extrema e marrom seria então uma seca excepcional e a gente pode ver que aí numa diferença de um mês e meio nós tivemos um alívio né na seca principalmente na região das Dakotas e de Minnesota que foram estados que sofreram bastante com estiagem ao longo da safra então com as chuvas que nós recebemos aqui nas últimas semanas tem ajudado a repor a água no solo e é bom lembrar né fazendo esse comparativo que tanto as Dakotas quanto Minnesota há dois meses atrás tinham aí um cenário bastante preocupante com seca excepcional ou seca extrema e agora em outubro a situação está mais para uma seca moderada a severa nesse próximo mapa a gente vê a previsão para os próximos sete dias aqui no cinturão do Mi se vocês observarem na região do cinturão tem uma divisão bem clara entre leste e oeste o leste deverá receber muitas chuvas né chuvas boas bons volumes que devem girar em torno aí de 30 milímetros por exemplo né na região azul aqui do mapa cor azul 60 ou 70 milímetros onde tem aqui uma região mais da cor roxa por outro lado né como eu disse o oeste do cinturão leia-se aí as Dakotas, Nebraska e Kansas nós teremos volumes bem mais baixos aí girando em torno de 10 milímetros portanto a conclusão né pessoal é que os produtores do leste vão ficar mais por casa alguns aí vão estar feliz porque plantaram trigo e culturas de cobertura outros vão estar um pouco mais entediados porque gostariam de estar colhendo já os produtores do oeste do cinturão do milho vão ter aí uma ótima oportunidade durante a semana para colher, plantar e fertilizar as lavouras bom pessoal e agora é aquela hora né de tomar decisões de plantio no Brasil de venda de commodities aqui nos Estados Unidos e entender esse panorama né de comercialização de commodities global é primordial para essas decisões vai aqui um convite para vocês assistirem o nosso vídeo sobre mercados agrícolas onde o Lucas e a Isa fizeram um excelente trabalho trazendo várias informações desde o conhecimento de base até as últimas informações sobre como estão os estoques produtores a comercialização dessas commodities e conforme foi informado pelo Usda né a projeção ou expectativa de produtividade para soja aqui nos Estados Unidos aumentou né em setembro nós tínhamos um cenário de 56 sacos por hectare em outubro o Usda revisou para 58 sacos por hectare para milho o cenário foi mais estável né sendo que em setembro o Usda apontava para 184 sacos por hectare e em outubro aí 185 sacos por hectare tanto para milho né quanto para soja as estimativas do Usda são de produtividade melhores do que nas últimas duas safras né pessoal mas vão ficar aí de olho para os fechamentos do mês de novembro também levamos em consideração né relatos de produtores de produtores técnicos que chegam até a gente né das regiões que cada um reporta né dados como produtividade em tempo real direto da lavoura bom agora vamos então falar especificamente dos estados né começando por ti Fernanda conta para nós como que tá a situação aí na região dos Grandes Lagos Olá Alexandre todos os amigos e amigas conectados ao Agro Connection bom como vocês podem ver o clima já está esfriando aqui no cinturão do milho mas a colheita de soja e milho está todo vapor aí ultrapassando mais da metade a em alguns estados em termos de milho colhido aqui na região dos Grandes Lagos temos 70% em Minnesota 47% em Michigan e 48% em Wisconsin e se nós olharmos aos valores médios dos últimos cinco anos os três estados aqui na região dos Grandes Lagos eles estão adiantados com relação à colheita por exemplo em Michigan tem 16% a mais da área de milho colhido que a média dos últimos cinco anos para essa mesma época do ano para Minnesota essa diferença é de 28% e Wisconsin 19% bom e por falar em Wisconsin esse ano o sul do estado enfrentou aí condições de seca durante a safra desse ano como vocês puderam observar nos vídeos que viemos divulgando e apesar das baixas precipitações os rendimentos de grão de milho estão sendo bons lá com a maioria dos produtores reportando aí em torno de 16 toneladas por hectare e vocês devem estar se perguntando né o que que esse ano o que que aconteceu esse ano tinha muita expectativa de que a produtividade fosse baixa mas por exemplo como vemos em Wisconsin não foi isso que aconteceu bom tem um relatório que foi divulgado recentemente pela Universidade de Wisconsin onde eles olham para os valores históricos de produtividade e também os padrões climáticos em cada um desses anos e algo interessante que eles observaram nesse relatório é que quando altos rendimentos de grãos de milho são reportados geralmente tem três características distintas que em termos de padrões climáticos nesses anos primeiro é quando o plantio acontece mais cedo que o normal e aí tem uma umidade adequada de umidade de solo aí na primavera para ativar os herbicidas que são aplicados a segunda questão é que há um estresse aí de uma leve umidade o que eles chamam de mini seca durante o desenvolvimento inicial do milho e isso favorece aí as penetrações de raízes no perfil do solo com a umidade do solo aí eventualmente sendo reposta as níveis normais no período que o milho aí vai precisar de mais água durante o ciclo de desenvolvimento outra coisa que eles observaram é que quando tem geada no final aí da safra em setembro ou outubro e uma quarta questão que eles observaram aí quando tem altas produtividades de milho é quando as condições de colheita no outono aí são condições de seca o que não é muito que a gente está observando aqui esse ano com as chuvas que ocorreram aí no final da safra então o que a lição que observamos esse ano aí é que houve sim um período de seca durante a safra mas não foi durante os estados críticos de desenvolvimento da cultura e também os híbridos que estão sendo utilizados aqui no estado pelos produtores eles têm um uso eficiente da água fizeram um uso eficiente na água e não observamos aí perda de produtividade devido às secas que foram reportadas e agora falando da soja colhida temos valores de 95% em Minnesota 49% em Michigan 74% em Wisconsin bom embora a colheita de soja também esteja está adiantada aqui na região dos grandes lagos se a gente comparar o valor médio dos últimos cinco anos isso não é tão evidente quanto ao que observamos para o milho mas de qualquer maneira isso traz aí janelas de oportunidades para o produtor para plantar aí culturas de cobertura durante o inverno e essas culturas elas podem ser utilizadas também para pastagem então quanto mais cedo o produtor planta essas culturas de cobertura maior será o acúmulo de biomassa bom hoje ficamos por aqui agora com você Lucas conta pra gente como que tá o avanço da colheita aí na região de onde você reporta olá Fernando olá amigos e amigas do Agro Connection aqui na região leste do Corn Belt no início da semana passada tivemos chuvas fortes essas chuvas duraram até terça ou quarta-feira depois disso o tempo abriu de quinta a sábado o tempo foi bom a presença de sol algumas nuvens mas muita gente conseguiu ir para o campo e realizar a colheita especialmente na sexta e no sábado sábado sexta e sábado eu estive viajando em Illinois a Prometido de Tripe tanto para a região sul quanto centro-norte e aqui pude visualizar muita gente muitas máquinas no campo com relação a próxima semana a previsão é de tempo bom para hoje terça-feira e quarta-feira depois disso deve voltar a chover e essa chuva deve se estender até o final da semana essa chuva para ser moderada nos estados de Illinois Indiana e um pouco mais forte em Ohio que pode atrapalhar um pouco a colheita para essa semana com relação aos números o milho atingiu 78% da área colhida em Illinois 57% em Indiana e 41% em Ohio já para a soja 68% da área está colhida em Illinois 63% em Indiana e 70% em Ohio Carlos conta para nós como está o avanço da colheita aí no Kansas Missouri e Iowa Olá amigos e amigas do Agro Connection bom vocês acabaram de ver um guarda-chuva aqui atrás né Olá amigos e amigas do Agro Connection essa é a situação aqui no Kansas nesse momento muita chuva isso vai ficando frequente agora é nessa época dias frios com muita garoa a chuva que aconteceu aqui foi de cerca de 40 milímetros isso vai atrasar a colheita vai atrasar quem quer plantar plantas cobertura né a gente falou sobre isso também é nos últimos dias e a situação é mais ou menos essa o ISDA não está mais reportando a condição das lavouras estão reportando apenas a área colhida e no Kansas Missouri Iowa nesse momento nós temos 84% do milho colhido no Kansas no Missouri 81% em Iowa 60% e em relação à soja nós temos 57% do colhido no Kansas 49% no Missouri e 83% em Iowa a colheita ela vem avançando quando não tem chuva os produtores estão colhendo e aqui eu trago um relato ontem de uma conversa com o produtor do Kansas onde ele está esperando as áreas secarem para poder continuar com as plantas de cobertura para poder fazer o plantio das plantas de cobertura e isso é um problema a gente já comentou várias vezes os solos aqui no Kansas eles são de baixa drenagem né não só no Kansas mas em todo o meio oeste e nós por exemplo tem que fazer o uso do dreno para poder plantar então isso acaba se tornando um problema e quanto mais tarde o plantio menor é menores são as chances né das plantas de cobertura elas terem sucesso em relação à produção de biomassa porque vai ficando mais frio então a emergência e a germinação ela é mais lenta e acaba ocorrendo que essas plantas vão realmente crescer apenas no ano que vem o ideal é que seria que elas crescessem um pouco ainda esse ano mas com essas situações ficando cada vez mais difícil tá chegando a gente já teve temperaturas negativas é aqui na região e a gente espera isso é mais frequentemente com o passar dos dias é isso que a gente pode trazer hoje aqui do Kansas como disse vai ficar cada vez mais comum nossas conversas aqui é de dentro do escritório em vez de estar no campo mas faz parte achar a safra vai chegando no seu final e a gente vai e a gente vai entrando para dentro dos prédios é para escapar também desse frio Alexandre conta para mim agora como é que está a situação aí nas Dakotas do Sul do Norte e Nebraska Buenas Carlos por aqui o frio tá pegando firme o dia tá ficando mais curto mas a colheita tá avançando né a gente aqui em Nebraska praticamente terminou a soja muito próximo disso ficando então bastante milho ainda para ser colhido usa nessa semana reportou que aqui em Nebraska nós já temos 60% da área colhida isso é 13% acima da média dos últimos cinco anos portanto estamos um pouco adiantados mas 13% atrasado em relação ao ano passado já para Dakota do Sul 64% da área já foi colhida com milho destes né 25% tá acima da média dos últimos cinco anos mas também de novo 13% atrasado em relação a 2020 já para Dakota do Norte nós temos 55% da área colhida o que é 22% acima da média dos últimos cinco anos e cerca de 15% atrasado né em relação a 2020 algumas produtividades que chegaram essa semana aqui de Nebraska nós temos no leste do estado produtividades de cerca de 250 sacos por hectare de milho e aqui no oeste temos produtividades flutuando mais entre 200 e 230 sacos por hectare já para soja o uso da informa que nós temos 88% da área colhida aqui no estado de Nebraska sendo assim 11% acima da média dos últimos cinco anos né e 8% atrasado se a gente comparar só ao ano de 2020 para Dakota do Sul nós já temos 93% da área colhida com soja é desses são 18% acima dos últimos da média dos últimos cinco anos e bem semelhante ao ano passado finalizando então com a Dakota do Norte que já tem 91% da área de soja colhida sendo 17% acima da média dos últimos cinco anos e apenas 5% né de atraso se comparado especificamente ao ano de 2020 produtividade de soja aqui no estado de Nebraska temos aí relatos de 65 por 65 sacos por hectare de soja no leste do estado e aqui no oeste produtividades que giram mais em torno de 55 a 60 sacos por hectare principalmente da soja que foi plantada mais tardia bom pessoal chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no agro connection a gente espera que vocês gostem dos nossos vídeos então para isso eu vou fazer um convite para vocês deem o like no vídeo comentem é muito importante para nós isso joga o canal para cima a gente tem respondido os recados então a gente vai estar bem feliz de responder qualquer dúvida ou alguma sugestão que vocês tenham fica também o convite para vocês ativarem o sininho né assim vocês têm as notificações de quando um vídeo novo entra vocês podem nos seguir lá no no instagram no livro no twitter no linkedin e também no facebook onde trazemos informações diárias sobre a safra americana também quando a gente publica o podcast e sempre importante lembrar né aqui na descrição do vídeo vai ter o link para o nosso grupo de whatsapp e também do telegram a gente tem compartilhado muita informação em tempo real discussões muito produtiva lá nos grupos então não percam essa oportunidade de interagir conosco e também é de fazer aí um uma comunidade de aprendizado nessa ponte brasil e estados unidos ficamos por aqui nessa semana a gente volta então na semana que vem com mais informações e já sabe tem que ver e aí e aí